A gente está no centro de Pacajus, especificamente na rua Guarani, as pessoas nos pararam aqui para pedir que a Secretaria de Infraestrutura do município possa dar uma olhada nessa rua. A gente sabe que esse período de inverno, essa rua passa o inverno todo alagado motivo. Qual é o motivo? É que não tem para onde algo escorrer. Mas aqui, Daniel, vamos lá. O Daniel, nosso repórter cinematográfico, me acompanha aqui andando, né? Andando. Olha só, aqui já fez sol esses dias, né? Então a gente está vendo aqui esse trecho que é o mais prejudicado. Então os carros passam aqui, dá uma problemática e a população também está reclamando bastante. A gente vai conversar principalmente com quem tem comércio aqui nessa rua Guarani para poder mostrar essa realidade e eles fazerem esse pedido à Secretaria de Infraestrutura. Rapaz, aqui o problema é que está cheio de buracos. Do início ao fim da rua. E o problema é que os carros passam e jogam água para dentro das lojas, entendeu? Não tem como. Todo comerciante aqui desta rua usa cone. A rua já é estreita. Você coloca os cones, os carros ficam tudo reclamando. Quebra os cones com raiva, passa por cima dos cones. E a gente não pode tirar os cones. Por quê? Porque se tirar, molha tudo dentro das lojas. Quando fica alagado assim, se tivesse como um canto para algo escorrer, melhoraria, né? Com certeza. Tem que fazer um saneamento básico. Seria o certo, né? Fazer um saneamento básico, passava um asfalto novo e o problema se resolveria. E o custo, o benefício não é muito alto. Se nossas autoridades tivessem um pouquinho de consciência, já teria feito isso há muito tempo. Porque isso não prejudica só nós comerciantes. Prejudica os donos de carro, de moto, quantas vezes as motos aqui caem nesses buracos, né? Principalmente à noite. O motoqueiro passa aqui à noite, desavisado, não sabe que a rua é assim, com certeza vai ao chão. Pode até perder uma vida.